Seja bem-vindo! Vamos agora aprender como adicionar uma integração com o seu canal do YouTube, lá da playlist do seu canal do YouTube, com o sistema. Basta você clicar em aplicativos, em aplicativos você vem aqui, ó, playlist YouTube. Aqui você vai colocar esse mesmo código, esse aqui é o código da playlist que eu adicionei ali do meu canal. Tá? Então como que você vai fazer isso, né? Adicionar essa playlist do seu canal e deixar ela disponível no sistema para toda vez que você adicionar um vídeo no seu canal do YouTube, aparecer automaticamente no sistema. Lembrando que essa playlist vai estar disponível ou não, vai depender da plataforma que você utiliza. Então vamos lá. Acessando aqui o canal do YouTube, tá? Eu vou aqui em playlist. Em playlist, eu vou escolher uma das playlists que eu tenho aqui para disponibilizar lá no site. Então eu clico aqui, ó, em reproduzir todos, tá? Escolhendo a playlist que eu quero. Ah, eu quero criar uma nova playlist. Aí você vem aqui, ó, personalizar aqui no canal, no que você vai personalizar o seu canal lá do YouTube. Aí você clica lá em personalizar, você vem aqui e cria uma nova playlist. Aqui você vem em playlists, no menu, playlists. E aqui em playlist, você vem aqui em nova playlist. Aqui você coloca um título para a sua playlist. Eu vou colocar aqui teste. E aqui, ó, criar. Pronto, você já tem a playlist criada, tá? Aí o que você deve fazer, né? Você lá na sua área de vídeos do seu canal do YouTube, tá? Vamos voltar lá no canal. Deixa eu entrar aqui em meu canal. E aqui no canal do YouTube, você tem possibilidade de adicionar novos vídeos, né? Por exemplo, eu vou acessar aqui esse vídeo, que é o meu vídeo mesmo. E aqui, ó, eu tenho aqui, ó, salvar. Aí você salvar, você vai escolher a playlist. Eu vou colocar aqui a playlist teste, ó. E aqui você vai salvar ele na playlist teste. Depois que você fez isso, ele ficou adicionado lá na playlist teste. Ah, mas como é que eu faço lá pelo meu canal? Vem na área de vídeos aqui, ó, área de vídeos. Na área de vídeos, você pode acessar o vídeo que você quer do seu canal e fazer o mesmo procedimento, tá? Vamos acessar aqui, ó, colocar na playlist esse outro vídeo aqui. Salvar e adicionar na playlist que eu criei lá, que é o teste. E assim sucessivamente, tá? Vou salvar. Eu tenho esses dois vídeos na playlist. Depois que eu conseguir esses vídeos, vou voltar aqui pro meu canal. Meu canal, novamente, clicando na logo. E aqui eu vou em playlist. Pronto, eu tenho aqui a playlist teste cadastrada com dois vídeos, só que eu adicionei. Então, aqui, dos vídeos que depois que eu upei esse vídeo pro canal, né, eu vou pegar nessa... Como que eu pego essa URL da playlist? Olha, você vai vir aqui, ó, depois do list é igual, tá? List é igual. Aí você vai pegar aqui, ó, PL, que quer dizer playlist, e vai copiar daqui até o final. Botão direito do mouse, copiar. Depois, você volta pro seu painel de controle. Vou aqui, ó, voltar pro painel de controle. Em aplicativos, você retorna aqui, ó, playlist do YouTube e cola aqui a nova playlist pra substituir. Clica em atualizar. Simples assim. Eu vou dar um CTRL Z porque eu já tenho a playlist criada. Depois que você criou essa playlist, dependendo da plataforma que você vai utilizar, ele vai gerar automaticamente. Eu vou mostrar aqui em uma das plataformas. Você pode estar utilizando qualquer plataforma. O layout não importa, tá? A playlist já vai rodar aqui com todos os vídeos integrado, integrado com o seu canal do YouTube. Toda vez que você quer adastrar um vídeo novo pra aquela playlist, ele vai rodar automaticamente aqui na sua plataforma. Automaticamente, tá? Então, é muito legal, é muito fácil de trabalhar e você consegue fazer isso tudo via painel de controle. Simples assim, né? Então, você já viu, entra aqui em aplicativos, em aplicativos, playlist, né? Em playlist, você cola a URL da playlist que você vai pegar no seu canal do YouTube. Mais uma vez, meu canal, vou ensinar duas vezes que é pra absorver bem. Playlist, né? Playlist. Vou escolher uma das playlists. Clico na playlist. E aqui, ó, eu vou copiar aqui a playlist do meu próprio canal, copiar, né? Vou acessar lá, painel de controle, aplicativos, né? Novamente, playlist e vou colar a URL ali, ó. PL, né? Playlist, né? E depois clico em atualizar. Simples assim, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até a próxima! Tchau!